Este último bloco do programa, eu converso com a professora Jane de Almeida sobre o cinema em seu percurso, influências e sobre o cinema como instrumento de educação. Jane, qual o papel do cinema nas artes visuais? Eu acho que o cinema, ele influenciou as artes visuais e foi influenciado por elas. Num primeiro momento, assim como aconteceu com a fotografia, os teóricos de cinema tentaram colocar o cinema em categorias de arte, tanto que o cinema foi chamado a sétima bela arte. Como nós tínhamos sete belas artes, naquela trajetória do trívio e quadrívio das artes, uma delas era a eloquência, a retórica, ela deixou de ser arte e o cinema então entraria nesse espaço como a sétima bela arte. E isso foi dito e foi proclamado, o próprio Vertov é alguém que vai dizer que o cinema é uma arte independente que não depende das outras artes para existir, tanto que quando ele começa o filme dele, O Homem com uma Câmera, ele vai fazer uma espécie de manifesto de independência do cinema em relação ao teatro, à música, etc. Porém, você hoje em dia, você tem uma relação entre cinema e arte que não é uma relação muito clara. Você, por exemplo, pode pensar assim, cinema é arte? Num princípio bem amplo, sim, claro, cinema é arte. Por outro lado, você vai perceber quando você entra numa locadora e você tem lá os determinados gêneros cinematográficos e você tem, às vezes, escrito cinema de arte, que não é qualquer cinema. Então, a grande produção, a chamada grande produção hollywoodiana não é considerada arte, sendo que alguns filmes específicos são considerados arte. Mas existe uma outra relação do cinema com a arte e que me agrada muitíssimo, é a relação de que o cinema não precisa reivindicar esse lugar de arte, porque o cinema, ele é, ele mesmo, uma espécie de alteridade para a arte, ou seja, a arte, a história da arte no todo, vai ter de se questionar como realmente aconteceu a partir do cinema. Então, o que a gente percebe é que muitos artistas vão repensar os seus objetos, a sua materialidade por causa do cinema. E também nós teremos vários filmes que vão usar a história da arte para se repensar, seja tematicamente, seja estruturalmente. E como o cinema se apropria da construção da linguagem artística de outros movimentos? Por exemplo, como eu estava dizendo, pode ser tematicamente, eu posso trabalhar, por exemplo, sobre a vida de um grande artista, mostrar, ficcionar a forma como ele pintava, usar, por exemplo, na fotografia as cores que esse artista usava e dar aí uma espécie de ilustração artística, plástica a um filme. Por outro lado, você pode pensar em cineastas, como é o caso de Jean-Luc Godard, que vai repensar o cinema pela própria história da arte. Então, o problema do espaço do Velázquez, o problema da bidimensionalidade cinematográfica, todas essas questões estão sendo pensadas pela forma mesma de filmar. Então, por exemplo, ele vai desconstruir o cinema por causa das outras artes, né? E a partir das outras artes para repensar o próprio cinema. E como se constrói a estética da imagem fílmica? É interessante porque é preciso pensar realmente como se constrói mesmo a estética da imagem fílmica. Porque depende do enquadramento, depende da montagem, depende da iluminação, depende da atuação, é que você vai ter uma construção estética. E, por exemplo, quando você constrói uma estética que está ligada à realidade, é preciso ter consciência de que essa realidade é também uma construção estética. Então, nesse sentido, por exemplo, se você for colocar uma câmera, se você enquadra determinada cena de forma a deixar alguém maior do que ele é, mais poderoso e mais forte do que o ator é, você vai construir aí um tipo de linguagem. Se você, por exemplo, trabalha com atrizes, atores extremamente bonitos, né? Para construir, por exemplo, uma cena de cotidiano, você está construindo um cotidiano com pessoas, vamos dizer assim, especiais, provocando um tipo de identificação a partir dali, né? Isso é uma construção cinematográfica, isso constrói uma estética. E de que forma o cinema representa o cotidiano? O cinema constrói um discurso e esse discurso pode ser o discurso do cotidiano, né? Não necessariamente a realidade do cotidiano, mas um discurso do cotidiano. Assim como você vai ter, por exemplo, um discurso da cidade, um discurso do campo, um discurso do amor, do melodrama, né? Agora, esse cotidiano vai ser construído realmente. Eu posso construir um cotidiano melodramático, posso construir um cotidiano trágico, posso construir um cotidiano, vamos dizer, de terror, né? Que é muito comum a gente ver. Enfim, o cotidiano entra dentro desse caminho da construção cinematográfica. O cinema brasileiro recebeu influência do cinema italiano com caráter realista. Como que você vê essa realidade? No caso do cinema novo, vamos dizer, o neorrealismo italiano teve uma importante contribuição e o cinema brasileiro construiu ali uma linguagem muito própria, né? O que se pretendia na época era que se pudesse construir um cinema do terceiro mundo. O Glauber costumava dizer que o cinema já estava morto na Europa ou nos Estados Unidos e que o cinema do terceiro mundo é que deveria se construir a partir dali, a partir da sua própria precariedade cinematográfica. E isso, realmente, a gente conseguiu, naquele momento, construir uma espécie de estética própria do Brasil cinematograficamente falando. Num segundo momento, que já é o momento, vamos chamar assim, da retomada do cinema nos anos 90, após aquele abalo do plano Collor, a gente vai ter, em alguns filmes, a ideia de se retomar o neorrealismo ou essa estética chamada estética da fome. E construiu-se um tipo de cinema que tinha uma temática relacionada com o neorrealismo, mas uma estética muito mais americanizada e muito mais próxima de um cinema hollywoodiano do que o cinema dos anos 60. Então, a gente tem, numa sucessão de filmes ali, uma construção que é uma espécie de mímese desde a iluminação, a montagem, a construção sonora do próprio cinema hollywoodiano para contar as histórias que são temas próprios do cinema brasileiro, do cinema do terceiro mundo. Então, são dois momentos diferentes com uma influência grande do neorrealismo italiano que queria, na época, fazer uma espécie de construção do território nacional arrasado pela Segunda Guerra Mundial. E, no nosso caso, nós deveríamos construir a nossa identidade via esse cinema. No resgate do cinema nacional, hoje, existe uma tendência a seguir o mesmo caminho ou ele está recebendo outras influências? No cinema brasileiro, parece que sim. Se formos tomar, como exemplo, o cinema Tropa de Elite, por exemplo, a gente tem aí uma tendência, que parece uma espécie de vício no cinema brasileiro, de ficar perguntando se aquele filme traz mais a realidade do Brasil ou não. Que eu acho uma pergunta absolutamente infrutífera, não leva nada a lugar nenhum. Tropa de Elite é um discurso, como qualquer outro discurso cinematográfico. Não é nem mais real, nem menos real. Até porque, se a gente for até aquela realidade, a gente vai ter posições diferentes a respeito daquela realidade, vamos dizer, subjetivamente, sem a câmera cinematográfica. Então, eu acho que a gente tem uma tendência a se manter nessa discussão. E parece que o cinema brasileiro está paralisado, parado aí. A gente, em termos cinematográficos mundiais, o cinema teve aí uma espécie de tentativa de mostrar as diferentes culturas. São chamados cinemas culturais. Então, nós temos filmes de lugares diferentes, contando subjetividades de lugares diferentes, que é um caminho agora. Agora, tem um outro caminho de um cinema que me agrada muito mais, que é um caminho chamado filme-ensaio. O que é exatamente o filme-ensaio? O filme-ensaio é um tipo de filme que se concebe, a princípio, como discurso. Ele se sabe discurso, ele já tem essa consciência, e ele não utiliza da realidade de forma ingênua. Não, ele sabe que ele tem uma ideia e ele está trabalhando com essa ideia. Segundo, ele é um tipo de cinema que se concebe como cinema-pensamento, não como cinema-espelho. Então, ali, aquele tipo de filme vai te fazer pensar. Não se trata exatamente de construir uma espécie de narrativa tradicional de forma a trazer uma espécie de catarse, muito pelo contrário. A ideia de conclusão no final, de fechamento, não existe? Conclusão, não fechamento, proposta super aberta em termos de relações, e outro, materialidades diferentes no próprio filme. Então, você tem preto e branco, você tem colorido, você tem vídeo, você tem DVD, você tem película, você tem jornal, você tem foto, você tem imagens reais, quer dizer, reais no sentido de documentário, você foi lá e filmou. Você tem imagens ficcionais, a ficção, você filma alguém ficcionando alguma coisa. Você tem imagens jornalísticas. Então, você tem uma profusão de imagens e que isso pode ser transmitido desde a sala de cinema até a galeria de arte ou na televisão. Não interessa também exatamente o aparato cinematográfico tradicional que a gente tem de cinema, que você tem que entrar na fila, pagar o ingresso, sentar e etc. Não, você tem diversidade também de projeção. Esse é um tipo de cinema bem contemporâneo e que eu acho que ele é bem importante em termos de produção de imagem. Qual o papel do cinema para a educação? Essa é uma questão super importante, eu acho. Eu acho que a gente tem, os professores têm uma tendência a usar o cinema como ilustração temática, o que é um recurso possível. Mas é um recurso muito perigoso também, porque o cinema, como disse o Walter Benjamin e o Godard também, não é um bom historiador. Porque o cinema precisa, na realidade, se utilizar de uma narrativa única para construir uma história. E a história, por exemplo, é muito mais complexa do que o cinema apresenta. Então, a maior parte dos cinemas, principalmente os cinemas mais narrativos, são manipuladores e contam uma história única. Então, na realidade, o ideal seria que o professor, ao usar o cinema dentro da sala de aula, que ele pudesse, junto com o aluno, desconstruir o filme, perguntando, por exemplo, como esse filme foi feito. Que tipo de cenas a gente tem? Que tipo de imagens a gente tem ali? Como esse personagem, o que aconteceu com ele? Será que aconteceria isso na realidade? Ou não, por exemplo? Que tipo de luz a gente tem? Que tipo de sequências a gente tem? Como a história foi contada? Daí, a gente teria a chance de que o aluno pudesse, ele mesmo, supor como aquele filme foi construído. De forma a verificar ou repensar a própria história através daquele filme. Então, muitas vezes, essa proposta, como eu estou colocando agora, ela é muito mais de desconstrução do que de construção. Mas eu acho que, eticamente, é um caminho menos manipulador. Menos, e menos, agora, fatalmente menos, vamos dizer, satisfatório, no sentido de agradar aquele público. Mas eu acho que o professor tem como função deixar aquele texto, deixar aquele discurso cinematográfico mais complexo do que ele é. E qual a utilização que o cinema pode ter no contexto escolar? Eu acho que ele pode ser usado como ilustração temática. Eu acho que ele pode ser usado como desconstrução de imagem. Eu acho que o aluno pode ser levado a pensar na sua posição passiva diante da imagem e começar a se pensar como um construtor de imagem. Então, ele pode, por exemplo, trabalhar com câmera, trabalhar hoje em dia é muito mais simples. Você não precisa usar câmera de cinema para fazer isso. Você tem webcam, você tem câmeras muito simples de computador, de câmeras digitais, para entender como a imagem é feita. Eu não estou dizendo nem que nós deveríamos formar cineastas na sala de aula. Não é isso. Mas o fato mesmo de poder usar a câmera e perceber que a câmera é uma câmera e que ela constrói uma realidade vai dar a ele um olhar crítico a respeito da imagem que ele está vendo. Então, a posição dele será diferente diante do cinema. É um exercício do olhar, do ver? É o exercício do olhar, é o exercício do ver e é o exercício do fazer. Então, qual a dica que fica para o professor? A dica é, o cinema não traz a realidade. O cinema traz um discurso. Portanto, é preciso entender como ele foi feito para que a gente entenda o que o professor quer dizer com aquele filme. E assim, o aluno assistir ao filme de uma forma que ele sabe que existem muitas outras realidades, além daquela do filme. Jane, muito obrigada pela sua presença aqui no Nós da Educação. Eu que agradeço a oportunidade. O Nós da Educação termina aqui. E no programa de hoje, nós encerramos com uma frase de Muni Sodré do livro O Monopólio da Fala, que diz que a imagem cinematográfica não se dispensa de efeitos fascinantes ou mágicos, uma magia de transfigurar arquetipicamente o real. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Nós da Educação e Legendas Pedro Negri O Nós da Educação e Legendas Pedro Negri O Nós da Educação e Legendas Pedro Negri